Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou aqui na Peugeot Labelle de Caruaru. Vim fazer para vocês um breve vídeo desse Peugeot 208 2023 na versão Active. A versão mais barata com transmissão automática e motor 1.6 da gama 208. Essa versão custa a partir de R$ 103.390, só que aqui na Labelle, no mês de janeiro de 2023, essa versão está com preço promocional de R$ 96.990, o que torna ela um dos automáticos mais baratos do mercado. E nesse vídeo vou mostrar ele em detalhes para vocês. Começando pelo visual, tem essa frente aqui bem bonita, grade com detalhes cromados, faróis halógenos, dupla parábola com DRL de LED. Essa é a cor cinza artense, cor bem bonita. A versão Active já vai contar com rodas em liga leve, aro 16 polegadas, pneus 1.9555, nessa tonalidade prata. Retrovisor com pisca integrado. Aqui na traseira, lanternas interligadas por essa barra aqui preta. Essa versão não vai contar com câmera de ré, nem sensor de ré. Porta-malas de 260 litros. Estepe temporário, bem acabado e com iluminação. Puxador aqui. Um pouco da parte interna, bancos em tecido. Não conta com alça de teto, nem iluminação traseira. Muito menos o teto panorâmico. Banco interiço, apoio de cabeça e cinto de três pontas para todos. Sistema Isofix. Espaço traseiro aqui é bem pequeno. Eu tenho 1,82m. E não sobra espaço aqui para mim. Não tem tomado USB aqui atrás. Detalhe lá da frente. Vou mostrar lá agora. Detalhe do interior. Tem quatro airbags. Ajuste de altura do banco. Direção elétrica. Ajuste em altura e profundidade. Comandos de mídia. E telefonia. Vidro elétrico nas quatro portas. Assim como retrovisor elétrico. Painel de instrumentos analógico. Multimídia de 10,3 polegadas. Ar-condicionado manual. Porta-objetos. Duas tomadas USB. Câmbio automático. Freio manual. 12 volts. Porta-luvas com bom espaço interno. Não tem alça de teto. Espelhinho sem iluminação no parasol. Iluminação halógena. E aqui também não conta com iluminação. Essa versão conta aí com multimídia de 10,3 polegadas. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Bem completinha ela. Essa versão já vai ter controles de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. Já tem piloto automático. Direção elétrica. Com ajuste em altura e profundidade. Ar-condicionado. Transmissão automática. A versão aí bem completinha. Mostrar o motor. Bem pessoal. O motor é o já conhecido 1.6 da marca. Rende até 120 cavalos no etanol. 15.6 kg de torque com etanol. Com gasolina a potência cai para 113. A transmissão é automática de 6 velocidades. Está aqui com manta acústica. E aí pessoal. O que acham do Peugeot 208 na versão Active com câmbio automático? Compraria essa versão? Ela parte aí de R$ 103.390. Mas vive aí em promoção na casa de R$ 96.990. É uma boa opção aí para quem quer um hatch com câmbio automático. Vem bem equipado. Bom acabamento e itens de série. Comenta aí o que acham dessa versão. Compraria ou não? Comenta a sua opinião nos comentários. Pois bem vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo deixe like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu!